Aeeeeee! Eu faço a mão da boca assim nervoso Adoro essa música Vai atrás do casal? Falando desse tamanho, ele atrás do casal E aí 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 É A bola de um homem Grew up without his father Now he falls To his hands To protect his mother A round of applause Thank you guys